Eu vou nessa posição, tá? Tá. Peso sempre, ó. Começar a lavorar. Com a minha mão, ó. Minha mão entra, ó. Avante do vento, ó. Dão o dedo da laxera. Avante do vento, ó. Tá? Dê o quarto. Dê o meu quarto, ó. 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 Eu vou abraçar minha gamba, ó. Que isso aqui dá fastidio. Eu tô sempre montando. É desse, ó. Com a minha outra mão. Tá com isso, ó. Eu tirei. Eu tirei. Eu tirei, ó. Ok? Ó. Tô pesando, laburando, ó. Laborei entre minhas mãos, ó. Tá? Agora, ó. Entro, tira o braço. Tira. Ó. Faço uma ponte quadro. Tirando o braço, ó. Aqui, ó. Ok? Aqui é o que? Ok? Aqui é o que? Ok? Aqui é o que?